A sessão solene de posse dos deputados estaduais goianos aconteceu no plenário Iris Resende, na nova sede da Assembleia Legislativa, no Parque Los Andes. A solenidade contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, o vice Daniel Vilela, prefeito Rogério Cruz, representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, autoridades e convidados dos legisladores. Ronaldo Caiado falou sobre a importância da parceria com o poder legislativo. Manteve cautela quanto à indicação do nome para o líder do governo na casa. Eu tenho até amanhã pela manhã para o encaminhamento do líder. Você sabe, eu farei isso com muitas consultas que eu já fiz, mas alguns retoques finais que eu preciso de fazer ainda no decorrer da noite de hoje. O governo vai encaminhar aí no final do dia de hoje a reforma administrativa. Ela será apreciada aqui pelo governo. A lei orçamentária já foi. O projeto de lei orçamentária já veio para casa e já está sendo discutido. A cerimônia de posse foi presidida pelo deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, por ter sido o mais votado na eleição. Foram mais de 73 mil votos. A população goiana elegeu 41 nomes para assumir as cadeiras da Assembleia Legislativa de Goiás e compor a vigésima legislatura da casa a partir deste ano. 19 parlamentares foram reeleitos, 30 disputaram a reeleição e 22 não possuíam mandado atualmente. Em seguida foi aberta a eleição da nova mesa diretora da ALEGO para o bienio 2023-2025. Com chapa única e votação rápida, a nova mesa diretora foi eleita com unanimidade de votos. É uma legislatura com deputados e deputadas dispostos. Há muito trabalho e assim nós vamos agir. Tanto é que, conversei com todos e estamos dispostos a trabalhar, seja amanhã, independentemente da instalação regimentalmente, dia 15 de fevereiro, já estaremos amanhã extraordinária, sexta e, se for necessário, sábado e domingo para analisarmos as matérias enviadas pelos poderes e também dos deputados. Então já se mostra que é uma legislatura disposta, aguerrida e será muito, mas muito mesmo, satisfatória para toda a população. Bora começar a trabalhar, meu povo. É surpreendente demais nem ser eleito com todos os votos, os 41 votos, incluindo o dele, que são 41 deputados, o dele também conta. Porque sempre tem uma divergência, tem um partido que não quer, tem alguém que é bicudo, tem gente que é só implicante. Sempre tem um brigão, né? E o fato de não ter nenhum brigão para discordar talvez seja até um pouco preocupante. Amanhã ele vai ter oportunidade de explicar isso aqui, o que significa essa unanimidade, né? O novo presidente da Assembleia, o Bruno Peixoto, é o entrevistado de amanhã do nosso quadro Política em Debate aqui no estúdio do Goiás e a Cor. Nós vamos falar sobre a eleição, essa unanimidade da mesa diretora, os principais projetos a serem votados, a relação com o governo do Estado, além de outros assuntos relevantes aqui para Goiás.